Algo na cabeça breve O fenomenal MC Rei da Escola de Mestria A.k.a. Mob Sare Sejam bem-vindos a outro nível É sem agradecimentos, man Halil on the beats Pundo Music Records Oh! Direitamente em Lido Estúdio Sejam bem-vindos a outro nível A mim tá falando obrigado pra tudo Minha fans, pra tudo minhas niggas, pra tudo Minha contas que desde inicia foi a projeto de puto Babonta manda minha primeiro disco Ou seja minha primeira obra Junto bota da motivação Guarda bom na coração Até na outra encarnação Minha força e a voz Para a pera a mim te representam um furacão Alim com manga de rimas que flows Fura de um grande MC Minha cabeça é ruim e condição Pra fazer rap pra tudo geração Somo rapero, não tenho obrigação De fazer educa tudo geração Comanda nunca em gaba festa Bandido é bim e fumo Desculpa pra tudo gangsta Obrigado pra minhas niggas Não lhe blote A voz que faz crer se tudo Não é sucesso Pra moniga top Moniga throw Pra moniga pipi Moniga nani Pra moniga my love A cap na rússia E na brasil E na portugal Lucca Lina John de Senegal Para a mocota Jeremias Mocota Dura Para a mocota Obama Mocota Cubiçado Procurado Para a moniga Meirelles Moniga Cevich Moniga Jumper A mim mate pop e minha menina No casamento cana tem divórcio Só se minha velório Minha trabalho de rap estudo Inha laboratório Ali em face oito prato quente Rapper do século Eu mando gênio Eu tombo para bifes Com minha boca Sete escabaliz Só tonto escuta comparando Mabos procurado Na street Mabos Cubiçado No diferente Volcidade Tipo bicicleta Com Ferrari Nigga a miar Jaradjev Samagai Mustafá Comercial Mus Devor Noir Peguei Som- Pas- Ovi Toca ص TIME ounces Ens Da JUgan Po-Ovi visualization B Mas Yo